Bom dia, fala pessoal, aqui quem está falando é o Marcelo Pimenta, eu quero mostrar para você a nova biblioteca de instrumentos virtuais que eu estou utilizando, eu utilizo aqui um controlador AMW, 61 teclas e comecei a utilizar essa biblioteca aqui que o desenvolvedor é o Daniel Silva, inclusive eu vou deixar o contato dele na descrição desse vídeo, o cara é demais, o atendimento dele é super VIP mesmo, me deu orientação de tudo que eu precisava, não estava conseguindo endereçar algumas coisas aqui nos pads do meu controlador e ele desenvolveu uma extensão para nós podermos utilizar em forma de MIDI os pads aqui e eu consegui utilizar tudo, todos os recursos que essa biblioteca tem eu consegui utilizar aqui endereçando toda no meu controlador, então eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro piano aqui que é o piano worship, então tem vários setups aqui que ele desenvolveu e que eu utilizo em todos os cultos, eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o piano e que é o que ele pede, né? O piano worship, ó. Fantástico, fantástico, esse piano é incrível e vou mostrar os outros recursos que tem nele, né? Vou mostrar aqui um outro piano que eu gosto muito de usar também que é o reverse, esse piano é muito top, eu enderecei aqui como vocês podem ver, está mexendo os fades aqui, né? em cada instrumento, em cada patch desse aqui você pode colocar um instrumento, nesse que tem mais aqui também você pode endereçar um instrumento aqui, só apertar nesse maisinho, vai aparecer uma lista de instrumentos e depois você salva, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o reverse o que você pode usar? o 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 eu enderecei também aqui ó o Reverb aqui no Reverse o piano também tá muito top esse Reverse vou mostrar para vocês também outro eu enderecei aqui o botão que passa né os instrumentos aqui que eu vou passar aqui ó cara esse aqui é incrível esse aqui é o Big How todos todos conhecem aí esse Big How é muito top esse instrumento vou mostrar para vocês uma canção aqui bem conhecida e aí vocês vão vão observar a qualidade do instrumento incrível incrível cara tudo pronto tudo pronto só é você chegar e tocar vou mostrar para vocês aqui outro instrumento aqui o Big How reverse piano worship tem esse piano com órgão aqui também é muito top muito top ele sem nada aqui ó e agora olha só ele com um tremulzinho muito massa muito massa muito top muito top cara vocês vão gostar muito de usar esse instrumento vamos passar aqui para o outro esse aqui é um piano com pad né um piano com pad aqui né vou mostrar para vocês aqui a qualidade a qualidade também vou mostrar o endereçamento do top aqui ó olha só o filtro aqui ó coisa linda cara coisa linda vamos ver aqui tem vários instrumentos aqui tem esses instrumentos aqui tem esse instrumento aqui ó as cordas um piano com cordas piano com strings né só fala mais strings olha só que lindo lindo né coisa linda coisa linda coisa linda vamos lá tem vários synths aqui e se sente com um piano meu deus que incrível e tem outros pads aqui ó outros pads de braçadores que são ótimos오legt aqui insinípulos aqui é umaита e não tem um grande outra travilla com pad aqui né vamos lá deixa eu passar que todos aqui vamos lá vamos lá Outro aqui Ah, esse aqui é o piano E junto com uma guitarra É bem da hora ele também Esse aqui gosta de usar Muito legal, muito legal Vamos ver outros Tem uns bancos aqui que eles estão em branco Que inclusive está o nome Deus seja louvado Justamente para você montar alguma coisa Se você quiser Ele deixou essa opção Para você Eu vou mostrar para vocês aqui Agora Outra funcionalidade incrível Dessa biblioteca Aqui Nós temos aqui Uns efeitos De bateria, uns loops E aqui eu enderecei para o meu controlador Observe aqui 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 Ah Ó O que é mais incrível Desses loops aqui É que você tem o total controle Aqui Aqui em cima Nos BPMs dele O tempo que você quer Nele Colocar certinho Os setups para as músicas Certinho Para você disparar na hora certa E também tem outra coisa incrível Aqui Que são os pads contínuos Olha aqui Vou colocar aqui em Dó Colocar aqui em Si E vou utilizar aqui para vocês Eu já enderecei todos esses botões Aqui ó Tudo Tudo aqui para o meu controlador Até mesmo O play Ó Vou disparar aqui O pad contínuo aqui no controlador Ó Tem vários instrumentos aqui Que você pode Por exemplo Eu vou colocar aqui Observem que eu vou começar a mexer Esse botão do meio Aqui ó Os dois Na lateral Ó Fica aqui ó O filtro Posso mexer nele High pass aqui também Ó Se quiser dar o high pass Vou usar aqui o reverso Esse botão aqui Ó Ó Ó Que coisa linda Ensina Que coisa linda Que coisa linda É incrível, é incrível essa biblioteca aqui. É incrível ela. Então, se você quiser adquirir ela, você pode falar com o Daniel Silva. Eu vou deixar o contato dele aqui para você entrar em contato com ele, o WhatsApp dele. Ele te atende bem rápido ali. Todas as mensagens que eu mandei para ele, ele me respondeu bem rápido, me orientou em tudo em que eu estava em dúvida, porque ele tem vídeo, tutorial para todas as coisas. Todas as suas dúvidas, só olhar no vídeo, é detalhado os vídeos. Não tem como você não aprender. Até que você que não tem habilidade com nenhum tipo de biblioteca no contact, você vai aprender bastante ali com o Daniel Silva, um cara incrível que desenvolveu essa biblioteca aqui, a MyLive. Então, recomendo ela para você. Recomendo. Muito boa. Você que quer usar controlador, que quer inovar aí, quer fazer algo de excelência aí na tua igreja, algo ao vivo assim de excelência, essa é a biblioteca. Beleza? Deus abençoe a todos aí. E só falar com o Daniel que você vai conseguir essa maravilha de biblioteca. MyLive. Valeu? Obrigado. 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 Obrigado.